Oi, gurias! Bem-vindas ao canal Jô Berol Buquerque. Hoje nós vamos falar de algo bem gostoso. Como é que você entra na mente de um homem? Como é que você faz pra dominar a cabecinha de um homem? É, a persuasão, ter ele na sua mão, fazer ele ficar encantado, fazer com que as coisas andem, marcar presença, fazer com que esse cara fique ali na tua... Pô, por que eu tô pensando tanto na dileusa? Por que essa mulher não sai da minha cabeça? Cara, será que eu sou isso mesmo pra ela? Será que eu estou agradando essa mulher? Pra você entrar na cabeça de um homem, eu fiz esse vídeo. E agora vou passar pra você. Enquanto você se prepara aí pra pegar o conteúdo, eu quero mandar um super beijo pra você que tá chegando agora. Ó, meu nome é Jô Berol Buquerque. Eu sou uma autoridade em conquistas. O homem que entende as mulheres. A única coisa que eu peço pra você sempre, quando você descobre o meu trabalho, tá chegando por aqui, gostou do conteúdo, ó, inscreva-se no canal, vem pro lado de cá, pro lado da nossa família, tá bom? Olha assim, ó, vai aqui nas notificações, clica naquele sininho, em todas, pronto, você recebe todas as notificações, sempre tá recebendo conteúdos diferenciados, e sempre é bom a gente crescer e aprender. Nunca é demais, não é mesmo? Ó, quer falar comigo? Tudo que você precisa pra falar comigo, desde o meu novo clube lá no Telegram, consultoria, Instagram, tudo aqui embaixo na descrição deste e de todos os meus vídeos, e também no primeiro comentário fixo aqui do canal. Olha só, agora a coisa vai pegar. Lembra que há muito tempo atrás eu falei que uma das maneiras que faz o cara ficar pensando em você é quando você faz aquele triângulo, né? Você olha num olho, depois olha no outro e olha pra boca, enquanto ele conversa contigo. Olha no olho, no outro olhinho, olha pra boca. Esse triângulo aí, já tão difundido, já falei tanto dele, já ensinei tanto vocês, e tem muita gente que me dá retorno através das consultorias, já menusei aquilo, e o cara disse, cara, você é feiticeira? Fiquei pensando em você o dia inteiro. Claro, porque ele fica ali meio, sabe, assim, hipnotizado. Pô, o que tem essa garota? Porque é um truque simples, simples. Você entra na mente do cara do jeitinho bem tranquilo. Mas não é sobre isso que eu tô te falando hoje, é só lembrando que algumas dicas já foram dadas aqui no canal, só que hoje eu separei pra você dois truques básicos importantes pra que você entre na mente masculina. O conteúdo completo, o restante e tudo mais, se você quiser, depois você pode aprender no sejadama.com.br, tá? Que é o meu novo curso pra vocês de qualquer lugar do mundo. Isso que eu vou passar pra vocês, eu já testei com duas alunas minhas, e elas me deram ok. Só que eu não estou autorizado a usar o nome delas. Então eu vou dar dois nomes fictícios, porém a cidade não. Tá bom? Vamos começar aqui. Vou ensinar você a fazer o seguinte, você quer entrar na mente de um homem. A minha querida Solange de Jundiaí, alô Jundiaí, alô São Paulo, seguinte, ela usou a ancoragem pra entrar na mente de um homem da seguinte forma, nós combinamos que ela iria à casa dele, ia usar alguma coisa dele, alguma roupa, algum artifício, que pudesse ligar a ancoragem da presença dela e aquele momento ser eternizado na cabeça dele. Pra que ela entrasse na cabeça desse homem e marcasse, por isso, é ancoragem. Ela ancora um pensamento, ela ancora uma presença eternamente na cabeça desse homem. ficando com ele ou não ficando, essa cena fica para sempre. Então ela marca essa presença. O que que a minha querida Solange fez quando se encontrou com esse cara? Eu falei, pega uma roupa dele. Aí ela falou assim, cara, posso pegar uma camiseta tua? Pegou uma camisetinha dele, depois do banho, camisetinha, botou a camisetinha, ficou só de calcinhas, botou as calcinhas sexys, e falou, vou tomar um café? Foi pra cozinha. Chegou lá no café, esquentando a aguinha, ajeitando, parou de camisetinha, aonde? Hum? Ali, preparando o cafezinho, pertinho do fogão, só de calcinha, e com a camiseta dele. Numa dessas situações, ela deu uma abaixadinha pra aparecer o bumbumzinho, e criou aquele momento e pegou ele olhando. Quando ele olhou pra ela, ela olhou pra ele e falou a seguinte frase, que foi importante pra caramba. Ó, vou falar uma coisa pra ti que me veio na cabeça agora. Toda vez que você entrar nessa cozinha, tu vai lembrar dessa cena, hein? Eu fazendo um cafezinho com a tua camiseta toda sexy. Duvido que tu vai esquecer. O que que acontece? Ela colocou, ela ancorou na mente desse homem, ela entrou na mente desse homem e colocou ali uma cena inesquecível para nós homens que somos visuais, que gostamos daquela coisa sensual. E marcou pra sempre. Tanto que depois de algum tempo ela falou, cara, tu acredita que seguidamente ele fala pra mim no WhatsApp e diz assim, cara, não consigo esquecer da tua cena, mulher. Na minha casa só de calcinha, você tem que voltar. Marcou, ancorou, fixou ali na cabeça desse homem que aquela cena dela sensualmente em sua casa. Outro truque de ancoragem também que você pode usar, não precisa ir apenas para o lado da sensualidade e tudo mais, que é a minha querida Viviane, que é de Campo Grande no Mato Grosso, usando o nome fictício porque não estou autorizado a usar nomes reais. Então Viviane de Campo Grande. O que que a Viviane fez? Ela gosta muito de um cara, ele é advogado e é do signo de leão. O que que nós combinamos? Cara, vamos pensar em alguma coisa para esse cara no escritório dele. Aí ela falou, meu, eu conheço um cara que é um artesão maravilhoso aqui na minha cidade, ele faz umas coisas lá em pedra e não sei o que. Aí eu falei, cara, faz alguma coisa do signo de leão, ou símbolo aí de advogado e tal, não sei o que, de justiça. Não, vou fazer de leão. Aí ela mandou fazer uma estatuazinha pititinha de pedra para ele colocar em cima da mesinha dele no escritório, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí, o que que acontece? Ela, na primeira oportunidade, quando esteve no escritório dele, ela levou o leãozinho, colocou em cima da mesa e falou assim, ó, toda vez que você olhar para esse leãozinho, lembra-se que tem uma pessoa que te quer muito bem e que está sempre do teu lado, te apoiando em todos os projetos. paulada, na hora ficou marcado na cabeça desse cara. Impossível que ele olhe para aquele leãozinho e não lembre da sua gata maravilhosa, oferecendo, ofertando aquilo, mas para o resto da vida. E não tem por que ele tirar, porque o leão está ali, na frente dele todo dia. na hora ruim e na hora boa vai lembrar. Falar em hora boa, eu quero aproveitar e mandar um beijo aqui para a minha querida Silvana. Silvana e Patrícia, mãe e filhas que estão curtindo sempre o meu trabalho, dando um apoio maravilhoso que é em BH. Alô, Belo Horizonte, alô, gente aí de Minas Gerais. Grande beijo para vocês, obrigado pelo carinho. Estou sabendo, Silvana, que tu é fã do meu trabalho. Obrigado, Patrícia também. Beijo no coração de vocês, que bom que vocês estão comigo, tá? Agora eu quero falar, já que eu comentei aqui sobre a ancoragem, eu quero passar um outro exercício aqui que também está no sejadama.com.br que é o seguinte, que é você dar a sensação de pequenas vitórias para o cara, tá? Eu usei o nome fictício aqui também de Lucinda, mas ela é de São Luís do Maranhão. O que acontece com a minha querida Lucinda? A Lucinda lá, né, estava programando uma viagem a algum momento com o gatinho dela e tudo mais. Só que ela falou que o Jovem não queria marcar, eu queria fazer alguma coisa diferente e tal. Eu falei, o que vocês estão marcando de diferente? Cara, a gente vai descer lá para o sul, nós vamos para Gramado. Ó, então Lucinda, quando você chegar em Gramado, tá? No momento de hotel, na volta, naquele aconchego, tomando um ali, quietinho os dois, depois do jantar, na caminha, você abraça ele e fala, pá, 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 pá. Cara, ela fez direitinho. Chegou no hotel, os dois em êxtase, maravilhados, ela abraçou assim, cai, só um pouquinho, meu Roberto. Eu tenho uma coisa para te falar que eu, ai, fico até nervosa em te falar, mas é o seguinte, nunca na minha vida eu vou esquecer que você me proporcionou isso. Eu sempre quis conhecer Gramado, era um sonho meu, mas mesmo que não fosse um sonho, tá? Mas por que que ela usou? Você me proporcionou isso, você me deu o maior presente, você me trouxe aqui. Pequenas vitórias pessoais, nós homens queremos ter essa coisa de ser o primeiro a isso, o superprotetor aquilo, sabe? Aquela coisa de, realmente, eu fui o primeiro na vida dela a dar esse momento grandioso, são pequenas vitórias que marcam para ele e fica, fica registrado como algo que eu tenho que fazer mais por essa mulher. Uma outra pequena vitória aqui que aconteceu com a minha de Leuza, ela é de Luanda, na Angola, e ela usou isso, as pequenas vitórias na hora do sexo. Eu falei para ela, meu, você quer marcar isso, o cara é inseguro, o cara não está bem e você quer marcar para sempre a vida dele? Quando terminar a situação lá, você vira para ele falar isso, cara, ela fez direitinho, ela falou, olha, cara, vou ser bem sincero com você, eu nunca me senti dessa maneira, eu estou com as pernas tremendo, eu estou em êxtase, nossa, o que que tu tem? O que que você fez? Você foi o primeiro que me deixou desse jeito. na hora, o ego do cara já inflou, já se achou, porque teve pequenas vitórias. Só que tem um detalhe, as pequenas vitórias não é pagação de pau, isso você coloca esporadicamente, não quer dizer que você fique o tempo todo bajulando e puxando o saco. Em momentos importantes, você joga isso para você receber o retorno dele tentar cada vez mais te agraciar. Compreendeu? Olha, evidentemente que eu tenho muito, muito mais conteúdo para vocês, isso você pode depois conhecer também no sejadama.com.br, você que já é minha aluna, você que já faz algum trabalho comigo, já pegou algumas dicas, escreve aqui embaixo, ajuda as outras meninas, divide com elas a sua experiência, você tem dúvidas, pergunta aqui embaixo, vamos conversar, tá bom? Um grande beijo, amor e paz.